Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Você pode ligar e participar pelo telefone 3386 1400. Também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 984-867-633. E você querido internauta, ouça e assiste o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo através do nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br E você também pode nos ouvir e nos assistir através do Facebook. Facebook da Rádio Rio de Janeiro, onde nós estamos agora ao vivo interagindo com vocês. Você pode curtir a página da Rádio Rio de Janeiro, pode compartilhar os nossos vídeos, inclusive convidar os seus amigos para assistirem ao programa Debate na Rio e demais programas da rádio. Hoje aqui comigo, André Afonso Monteiro, também o nosso Marcos Vidal, o nosso Marcos Demário. Na técnica, o Cláudio Almeida. Na central de mídia, essa pessoa responsável por deixar a gente cada vez mais antenado com as redes sociais, o nosso querido Caio. E no telefone, a nossa Sheilinha. Amigo ouvinte, dezembro, nós comemoramos o nascimento do nosso Mestre Jesus. É uma época em que nós, talvez mais, coloquemos o nosso pensamento, o nosso sentimento em comunhão com o Evangelho ensinado e praticado por Jesus. E o programa Debate na Rio, de quinta-feira, durante o mês de dezembro, ele sempre trouxe um tema relacionado a Jesus, um dos seus ensinamentos. E hoje, nós vamos trabalhar o tema a caridade. Jesus e a caridade. Para você, querido ouvinte, de que modo a caridade pode ser feita? Você consegue fazer a caridade ao próximo, conforme Jesus compreendia? E para ajudar a construir o nosso tema, o nosso debate de hoje, nós trouxemos aqui do livro do nosso querido Gerson Simões Monteiro, no roteiro de Jesus, que é uma coletânea de passagens sobre o nosso Mestre Jesus, narradas por Humberto de Campos e também pelo irmão X, que era o seu pseudônimo. E nós trouxemos aqui, para compartilhar com vocês, o capítulo 38 do texto do livro, no roteiro de Jesus, o Anjo Solitário, enquanto o Mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância espelhiam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, areolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido como a lhe insuflar em energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras ou melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirladas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados, para chamá-los a esclarecimento e reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabilos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe ouvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando como é lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo, aurelado de intraduzível esplendor, apareceu, solitário, descendo do império magnificante da altura. Não trazia seguidores e, se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e internecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai, compassivo, desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo, e, em êxtase, elevou-se do solo em que pousaram os braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com o inexcedível carinho e colou, por um instante, o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram indistintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também lhe não notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Mensagem extraída do livro Estante da Vida, capítulo 34. Amigo ouvinte, essa é uma beleza de mensagem, uma mensagem que realmente até nos emociona, ante a proposta do nosso Mestre Jesus, mesmo ali diante do seu sacrifício, em promover o socorro a Judas, justamente aquele que teve uma participação, lógico que iludida, mas decisiva, na questão da crucificação. Marcos de Mário, depois dessa oitiva, dessa mensagem, de que modo a caridade pode ser feita? Como a gente consegue fazer a caridade ao próximo, conforme o nosso próprio Mestre Jesus assim compreendia? Bem, nesta data que nós nos aproximamos tanto do Natal, realmente é muito importante nós falarmos de Jesus, falarmos da caridade e do amor ao próximo. Há uma mensagem publicada no capítulo 13 de o Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 10 desse capítulo, mensagem dada na cidade de Lyon, no ano de 1860, e assinada simplesmente por um Espírito protetor. Então, nessa mensagem, estou repetindo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 10, E aí, na sequência, ele vai discorrer... Fazer por pensamentos, por palavras e por ações. Vamos, então, aqui, tentar traduzir para nós, no nosso dia a dia, deste nosso mundo contemporâneo, desta nossa sociedade altamente tecnológica, como fazer a caridade através desses três instrumentos. Então, ele coloca primeiramente por pensamentos. E ele distingue logo a caridade material da caridade moral. Materialmente falando, talvez você esteja passando por dificuldades, por problemas financeiros, e você não tenha realmente como dar recursos, como, por exemplo, um alimento, uma roupa, etc., para alguém que esteja também necessitado. Mas aí nós entramos para o campo da caridade moral. E o primeiro é o pensamento, ou seja, emitir vibrações, ondas mentais positivas para os outros. Evitar de tecer maus julgamentos. Você não vai verbalizar, mas está lá pensando. Não está sabendo de alguém necessitado? Ore por esse alguém intimamente. Você está exercendo o pensamento, emitindo boas vibrações para essa pessoa, e acionando os bons espíritos, que vão também a socorro, porque o socorro divino não falta a ninguém, a nenhum dos seus filhos. Então, você pode fazer a caridade por pensamento. Vai fazer a caridade por palavras. Nós já estudamos bastante, já sabemos que a língua é um problema sério entre nós, que ainda somos espíritos inferiores. Mas, justamente, utilizando bem a língua, é caridade. Ou seja, vamos dar um exemplo bem prático. Você está assistindo o jornal, as notícias, está vendo as notícias, ou pela televisão, ou pela internet, e você vai se deparar daquelas notícias não muito boas. E que, primeiramente, você pensa logo em fazer comentários indevidos, e querer mandar todo mundo para a cadeia, isso e aquilo. Mas, é aí que você é espírita, você é cristão. Então, você tem que lembrar isso. Não, calma. Poxa, o companheiro aí está equivocado. Ou, como dizem os nossos instrutores espirituais, é o enfermo da alma. Mas, que um dia haverá de compreender a lei divina. Então, você vai tentar verbalizar coisas boas. É a caridade. Então, a caridade por palavras. E aí, finalmente, é a caridade por ações. Não, mas aí que está. Como que eu vou fazer a caridade por ação se eu não tenho nem o que dar? Mas, não significa que você tenha que dar alguma coisa materialmente falando. Se você parar para que uma pessoa possa desabafar com você, é uma ação. Você ajudou alguém na rua, deu uma boa informação com um sorriso. Então, tudo isso são ações. Caridade, encaminha a pessoa. Bom, e eu de mim, não tenho aqui muito como ajudar. Mas, lembrei do André Monteiro. É um pouquinho. Vou lhe encaminhar lá, olha o telefone dele, e tal, não sei o que, que ele é ligado a isso e aquilo. E, de repente, é ação. Você agiu a benefício do próximo. Então, tem razão esse espírito protetor, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos mil modos de poder praticar a caridade. e não ficarmos simplesmente parados nessa questão do dar materialmente falando. É claro que, se for possível, e há essa necessidade, nós vamos agir também nesse campo. Mas, nós temos aí, então, a caridade pelo viés moral, que, aliás, os Espíritos são muito claros a dizer que ela é a mais importante das caridades. Muito bem. Nádia do Couto Vale. Sim, André Afonso Monteiro. Díquimo, seja bem-vinda. Obrigada. Inicialmente. Nádia, de que modo a caridade pode ser feita? Como a gente consegue fazer a caridade ao próximo conforme compreendia o nosso Mestre Jesus? Conforme ele nos ensinou? Tudo que Jesus nos ensinou foi de uma forma didática muito especial para seres, em nosso nível evolutivo, podermos entender até mesmo na progressão das nossas encarnações. Porque você veja que, cada vez que nós revisitamos qualquer texto, qualquer cena de Jesus, nós temos uma compreensão um pouquinho mais dilatada, porque nós já vivemos outras experiências e já estamos diferentes. Portanto, o que está no subtexto das imagens dos ensinamentos e até mesmo dos exemplos de Jesus, está ainda impregnado de ensinamentos profundos que nós vamos desvelando à medida que nós vamos evoluindo. E todos nós aqui que estudamos, e você também é ouvinte, todos nós sabemos disso, temos essa experiência de despertarmos para coisas, para ideias que nos acordem, às vezes na quinta leitura de uma cena de Jesus, porque nós estamos um pouquinho mais despertos também do ponto de vista moral. A caridade é alguma coisa tão essencial para a nossa trilha evolutiva. No Evangelho, por exemplo, nós temos aquele texto maravilhoso sobre o Espírito Cáritas, não é isso? Nós temos uma prece linda, a prece de Cáritas. Jesus deixou para nós esses exemplos todos, e Humberto de Campos tem essa facilidade maravilhosa de nos trazer essa descrição ao mesmo tempo jornalística, porque ele consegue... E romanceado, né? Ele consegue uma coisa muito interessante, porque o estilo jornalístico é muito objetivo, não admite muitas interpretações, aliás, não deve admitir interpretações, porque trabalha só com a denotação, mas ele consegue dar conotações, fulgurações, sutilezas, colorações muito interessantes que despertam em nós um sentimento profundo, uma delicadeza, uma ternura e uma admiração profunda por este ser que permanece inabordável para nós em sua estatura, em sua grandeza cósmica. Mas aí você veja que... Até o Marcos já sinalizou muito bem isso, que nós temos a caridade material, que quando a pessoa não tem, você fez muito bem, avaliou isso, né? Mas às vezes a pessoa tem, e tem também dificuldade de se desapegar de alguma coisa. A caridade moral ainda é um pouco mais difícil, porque depende de nós, pelo menos, neutralizarmos os nossos defeitos, sobretudo, o nosso apego, a nossa ganância, o nosso orgulho, etc. Portanto, há pressupostos morais muito importantes para nós nos habilitarmos à prática da caridade moral, mas nós vamos fazendo isso. Marcos lembrou, ah, você ouve direitinho e não dê ouvidos. Ouvi sem dar ouvidos, né? Porque Jesus disse, você deve ter ouvidos de ouvir, mas ele não disse, e divulgar, ele não disse isso, que é o que nós às vezes fazemos quando nós ouvimos, não é isso? E a mesma coisa com quem tiver olhos de ver, que veja, também não disse para divulgar, sabe? Então, essa caridade que se revela uma atividade mento espiritual muito importante e ampla, ainda sinaliza para nós uma dificuldade, ainda uma dificuldade. Existe um desdobramento da caridade, que é a caridade intelectual. Quando você sabe coisas e nós vivemos num mundo em que em administração, por exemplo, a informação é tecnologia, então as pessoas não contam o que sabem. Mesmo alguns professores, eu sou professora, mas não faço isso não, viu o que eu vou dizer, hein, ouvinte? Mas aí, eles não, os professores não ensinam tudo o que sabem, né? Na verdade, há uma situação aí didático-pedagógica importante, de que Jesus é o exemplo máximo, portanto, que nós devemos, como uma regra de ouro de didática, é a minha área, os professores não devemos ensinar tudo o que sabemos naquele momento para os alunos, porque eles não têm capacidade de assimilar e digerir, mas temos obrigação, e aí entra a caridade moral, a obrigação moral, de sabermos tudo o que ensinamos, ou que pelo menos espera-se que nós ensinemos. Então, essa caridade moral, essa caridade que tem muitas refrações em torno das nossas, dos convites que a vida nos oferece, permanece como um grande desafio. Mas Jesus é o exemplo máximo, essa luz de caridade que ilumina a nossa vida. Marcos Vedal, para sua primeira participação, de que modo, Marcos, a caridade pode ser feita, já baseado no que a Nádia já colocou, o Marcos de Mário também, como a gente consegue fazer a caridade ao próximo da maneira como Jesus compreendia, como ele nos ensinou e nos exemplificou também. É, me fez lembrar uma história de um jovem, que era um cristão novo, adentrou numa casa espírita, era um médium, uma potência mediúnica fabulosa, e ele começou a estudar o Evangelho. Quando ele chegou na parte de homem de bem, ele deu uma travada, não é? Capítulo 17, em um Evangelho. porque ele chegou, eram tantas as virtudes que o homem de bem teria que ter, que ele não sabia nem por onde começar. Aí o espírito protetor dele chegou, falou assim, o que está te atrapalhando, João? O que está acontecendo? Ele falou assim, não, que são tantas as virtudes que tem que ter o homem de bem que eu não sei, não é? E ele fala assim, então escolhe uma. E ele travou de novo, que uma? Não é? Que uma eu vou escolher? Aí o espírito protetor chegou para ele e falou assim, escolha a caridade. Mas olha, a caridade no pensamento, a caridade no olhar, a caridade nas palavras e a caridade nas atitudes. E daqui a dois anos eu volto para ver como é que você está se desenvolvendo. E ele passou o tempo e o rapaz começou a desenvolver realmente, se esforçou, praticou na casa onde ele trabalhava e ele acabou se desenvolvendo outras virtudes como a paciência, a tolerância, a compreensão. E quando o espírito protetor retornou e viu o quanto ele já tinha evoluído, através dessa simples iniciativa que ele teve através da caridade. É claro que dois anos é simbólico, podemos demorar décadas, séculos para nos desenvolver, mas o importante é o primeiro passo, é começar. Muito bem. Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, hoje o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar, trabalhando o tema Jesus e a Caridade, nós fizemos a leitura do livro, a mensagem está numa coletânea do livro do Gerson Simões Monteiro, nosso querido Gerson, no roteiro de Jesus, publicado pela Federação Espírita Brasileira, e ele se encontra também no livro Estante da Vida do Irmão X, Psicografia, do Francisco Cândido Xavier. E nós já estamos aqui com algumas participações pelo nosso WhatsApp, o Marcos da Piedade. O principal presente para Jesus é o nosso desenvolvimento da caridade moral. Feliz Natal a todos. Aqui também, pela foto, é a Maíra Monteiro. Ela mandou umas estrelinhas aqui para nós, mas não... Vamos mandar estrelinhas para ela também. Estrelinhas para você. E ainda aproveitando que é o no roteiro de Jesus, o nosso tema, é um dos meus livros no culto do Evangelho no Lar. E interessante que esta semana eu abri aspas ao acaso e abri esta lição, o anjo solitário. É muito bonito. É lindo isso. É lindo. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não, foi isso que eu coloquei entre aspas. E aliás, Andra, uma boa caridade que os pais podem fazer com seus filhos, por exemplo, ainda mais nesta época, é ensinar que o aniversariante é Jesus. Que não temos nada a ver com essa história de Papai Noel, de comércio, de presentes, que o capitalismo selvagem nos impingiu. Então, é muito importante. Isso é uma caridade. Sim. Porque senão, depois, como nós estávamos conversando antes de entrarmos aqui para o programa, os pais vão ter que desconstruir essa coisa do Papai Noel, porque na verdade não existe, o que pode gerar até traumas. Mas se você ensinar Jesus, isso vai ser para o resto da vida. Das vidas. Das vidas. Nossa vida imortal. É isso que o Marcos estava falando é importantíssimo porque tem um companheiro nosso, até que da rádio também, o Alfredo, tem um programa na sexta-feira, isso ficou bem marcado para ele, porque ele se lembra que um tempo atrás ele estava em um shopping e a pessoa, era essa época de dezembro, e a mãe conversando ali com o filho, o filho, mãe, o que a gente está comemorando em dezembro? É o aniversário de Papai Noel. Então, são os valores que estão sendo invertidos e a gente tem que realmente chamar na nossa responsabilidade para esse momento, principalmente, primeiro, trazer a realidade, afastar o que é folclore, afastar aquilo que faz parte da nossa cultura por questões comerciais, mas trazer o verdadeiro sentido do Natal. É lógico que a gente tem muita troca de presente, muito amigo oculto, mas a gente tem que se lembrar muita fartura à mesa, até a questão dos animais também. O Emmanuel tem uma passagem também interessantíssima sobre isso, que é uma antologia mediúnica do Natal, mas a gente tem que ver qual o verdadeiro sentido do Natal, o que representa o Natal para nós. E é por isso que a rádio Rio de Janeiro, no programa Debate na Rio, trouxe nos meses, no mês de dezembro, nas quintas-feiras, temas relacionados a Jesus. É para a gente, justamente, nessa época, nesse momento, a gente voltar o nosso pensamento, voltar o nosso sentimento para Jesus, o Natal com Jesus em nossos corações. O Natal de perdão, o Natal de humildade, de simplicidade, e acima de tudo, uma esperança e renovação da nossa fé em um futuro melhor, porque o futuro realmente nos prevê coisas melhores. A gente tem uma intuição de um futuro melhor, mas não podemos nos deixar influenciar pelas informações negativas. Programa Debate na Rio, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes. Debate na Rio Angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então, diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. Celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul América. Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br. Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Divaldo Franco no Rio. Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no mês de abril no Metropolitana, na Barra da Tijuca. Tema Depressão e Suicídio, como o Espiritismo pode ajudar a combater. Adquira agora a sua credencial que dá direito a um livro de Divaldo Franco pelo site map.org.br, Facebook MAP Oficial, nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas. Informações, Facebook MAP Oficial, e-mail contato arroba map.org.br, Telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de dezembro. Aborto Infanticídio intrauterino Que seja Natal sempre em nossos corações. Saiba mais sobre as leis morais do Cristo e enxugue suas lágrimas. Tudo passa nessa vida menos a presença de Deus. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Da obra literária de Raul Teixeira a editora Frater apresenta os livros desafios da vida familiar e quem é o Cristo ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira um excelente presente de Natal você pode comprar em nossa loja virtual editora Frater ponto com ponto BR com 10% de desconto ou com o frete grátis você escolhe se desejar entre em contato pelo telefone 2126209824 repetindo 2126209824 ou por e-mail editora arroba editora frater ponto com ponto BR 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar pelo telefone 3386-1400. A nossa Cheilinha vai lhe atender com a maior gentileza possível. Você pode também interagir conosco pelo nosso WhatsApp 984867633. E você também pode interagir conosco, nos assistir pelo nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br e também pelo nosso Facebook. O Caio está ali atualizando as informações, deixando tudo nos trinks para você poder, pelo nosso Facebook, interagir conosco. Nádia, você queria complementar uma informação sobre a infância? É, no intervalo nós conversamos sobre isso, porque o Marcos puxou aí um fio sobre a responsabilidade dos pais no contexto desse dar presentes. É até um delírio consumista de dar e comprar. É uma insaciabilidade que se instala a partir da faixa infantil, o que é muito grave. Então, os pais podem, efetivamente, dando cumprimento à sua missão, que está explicitada lá pelos Espíritos orientadores da humanidade, ao nosso querido codificador Allan Kardec, nas perguntas 582 e 583 de O Livro dos Espíritos, a missão de ensinar os valores morais superiores do Espírito. Então, treinar as crianças em atos de bondade, diríamos, de caridade, poderíamos começar assim. Você acha que Jesus é bom? Pode até usar caridoso também, faz caridade, mas é bom dizer a palavra bom, porque aí você não tem nenhuma dúvida quanto ao entendimento da criança. Então, ela pode, ela própria, sob inspiração dos pais, selecionar alguns brinquedos de que ela não precise mais, enfim, que ela possa dar. E elas, as crianças, levarem a um local. As crianças que estejam já orientadas numa direção religiosa, também saberem que, fazendo uma prece para todo mundo, para as crianças que sofrem, porque elas veem isso na televisão, para as crianças que estão em climas de guerra, fazer uma prece, pedir a Jesus e a Deus, Papai do Céu, qualquer terminologia que seja, para ela orar e visitar orfanatos, para ela compreender que há outras criaturas, enfim, sair de si, porque a caridade implica num movimento importante de cada um sair do seu eixo para ir na direção da necessidade do outro. Então, são essas questões e também trabalhar, você lembrou muito bem a questão dos animais, porque nós aprendemos que lá naquele momento sublime do nascimento de Jesus, havia animais, né? E eles estavam, não é, ouvinte? Vivos. Eles estavam vivos. E tem uma representação para isso. Para isso. Então, será que nós não podemos abdicar um dia sequer para pouparmos a vida dos nossos irmãos, né? Da faixa animal, do reino animal? Será que nós não podemos entender que é um paradoxo, um absurdo que nós fazemos para celebrar a vinda de Jesus, a vida de Jesus, matarmos os nossos irmãos do reino animal? Então, essa é uma questão grave que nós também podemos começar a trabalhar junto às nossas crianças. Marcos, aqui pelo WhatsApp, a Mariana da Taquara, ela diz o seguinte, Jesus nos ensina Marcos de Mário. Eu ia perguntar. Hoje aqui é show de Marcos. Marcos Vidal e Marcos de Mário. De Mário. Vamos lá. A Mariana, pelo WhatsApp, ela faz uma colocação. Jesus nos ensina que devemos nos predispor a servir sempre, pois como ele mesmo disse, que veio para servir e não ser servido. Ela agradece e deseja um Natal a todos. E Jesus foi um líder que serviu. Normalmente os líderes têm sempre uma equipe e ele é servido, mas Jesus vem com uma proposta diferente, de servir aos seus servos, podemos assim colocar nesse jogo de palavras, mas ele veio para servir. É uma colocação que a Mariana coloca bem interessante. É, com certeza. Hoje, no chamado mundo corporativo, o mundo das empresas, já se sabe, já se trabalha muito isso, que o melhor líder é justamente o líder servidor. Exatamente. Sim. Porque é esse que não vai fazer simplesmente as coisas. Ele sabe delegar, ele sabe auxiliar, comandar a sua equipe para chegar lá nas metas, nos objetivos traçados. E fazendo com que o grupo de trabalho consiga realizar as coisas com a maior harmonia e equilíbrio. E, portanto, ele não é centralizador. Claro que não é fácil você chegar a esse ponto de ser esse líder servidor, como você muito bem lembrou, foi Jesus. Claro que Jesus, já espírito perfeito, no nosso guia e modelo, ele não tinha problemas para trabalhar isso. Nós ainda temos. Nós estamos vindo, por exemplo, de uma família patriarcal. Sim. Eu tive, eu chamo ele de tio-avô, porque ele foi padraço da minha mãe, e que ele era realmente o patriarca da família. E ai de você, eu lavaria minha adolescência, se falasse alguma coisa que eu contrariasse. Embora ele fosse uma pessoa boníssima, de muito bom coração. Então, nós estamos muito ligados ainda a isso. Por isso que nem sempre nós conseguimos servir ao próximo. Eu, inclusive, não diria que você vai ser servidor do servo, mas é do seu próximo, do seu irmão, da sua irmã, dentro das necessidades que ele apresenta. Hoje, nós estamos trabalhando muito isso também na educação. É para lembrar que o professor, a professora, precisa ser um orientador, um tutor, como dizia Pestalozzi, o segundo pai, ou a segunda mãe, observar as necessidades daquela criança, daquele adolescente, para tentar atendê-las, mas, claro, dando também a devida autonomia. E eu estava recordando, quando a Nádia estava aqui falando da questão dos pais, dos filhos, essa questão da fantasia do Papai Noel, e de levar os filhos para um orfanato, conhecer a realidade. Já uns anos atrás, eu estava lendo uma reportagem, era uma escola particular, lá de Recife, Pernambuco, e dentro da metodologia, eles tinham isso, eles faziam projetos, e as turmas eram levadas aos bairros periféricos de Recife, para conhecer a realidade, as necessidades daquela comunidade, e aí, então, fazer, então, ações. Interagir. Ações de integração e a benefício daquela comunidade. A escola, ela estava num bairro, alta classe média, lá de Recife, e muitos alunos, nos seus depoimentos, falaram do quanto aquilo era importante, porque no dia a dia deles, na vivência deles, não tinham nem ideia daquele mundo, ali mesmo, em Recife. Então, quando os pais, quando a família, se der as mãos, se unir com a escola, para levar Jesus à caridade, com certeza, nós vamos dar um passo bem grande, aí, na evolução da humanidade, porque vamos deixar de sermos meramente intelectualizados, mas vamos saber colocar o amor em ação, que é a caridade. Agora, o Marcos Vidal. A Edna do Valqueire, pelo nosso telefone, Marcos, ela diz o seguinte, A caridade da forma que seja, a caridade da forma que seja, é a caridade, seja para quem for, sempre ajudando o nosso, em qualquer situação, sem esperar nada em troca. É a caridade sem condição, ou seja, você não exigir nada em troca, é a verdadeira caridade. É, essa é a verdadeira caridade, mas nós podemos fazer a caridade, sem sermos caridosos, que existe uma grande diferença. Nós podemos dar, e Paulo retrata muito bem isso, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala que ele dá todos os bens, mas se não for... Ainda, né, que eu falasse... Eu estou até com um texto aqui, deixa eu ver se eu encontro... Seu amor, sem a caridade nada seria. Exatamente. Ele fala sobre as virtudes teologais, não é isso? Sim. É, porque não adianta. Você dá para se livrar. É, ele fala... Aliás, desculpa, Marco. Não, pode falar. Aliás, o André Luiz tem lá em nosso lar um depoimento importantíssimo a esse respeito, porque ele fez várias consultas e ficou marcada uma consulta que ele fez, aspas, né, para se livrar daquele casal, daquele casal, né, que estava ali importunando, ele já tinha cumprido o horário dele e tudo. Então, ele fez isso que o Marcos lembrou, né, que às vezes você faz uma caridade sem ser caridoso. Exatamente. Porque ele fez com outra intenção. O importante é o sentimento, né? Exatamente. Mas foi exatamente isso que lhe valeu no plano espiritual, porque a senhora, em gratidão, fazia preces por ele. Então, isso que o Marcos falou está exemplificado em Israel Luiz, né? Exatamente. E agora ele vai indicar em Paulo. É, o Paulo, ele fala exatamente isso, né? Ele fala assim, e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Muito bem. Quer dizer, não adianta a gente dar por dar, né? Nós temos que dar carinhosamente, né? Dar de coração, né? Porque quando você oferece uma coisa, você oferece a sua vibração ali, né? Vai junto. Você está impregnando aquele objeto com uma vibração e o objeto fica com uma memória vibracional, que às vezes pode até nem fazer muito bem a pessoa se você dá de má vontade. É verdade. Dá por obrigação. Nádia, a Dalva de Padre Miguel, aqui pelo telefone, ela diz o seguinte, ó. Querida Nádia e debatedores, boa tarde. Nádia, eu amei o que você falou no quadro pelos caminhos da educação a respeito dos animais. Aí ela pergunta, né? Até quando andaremos na contramão das leis divinas, nos comprometendo com as mesmas escolhas equivocadas? Abrir mão de algo que se gosta muito em favor de alguém, que nunca saberá o que se fez, também não é uma forma de caridade? Beijos vegetarianos e natalinos para todos. Oi, Dalva. Beijos vegetarianos para você também, querida. A Dalva é uma militante nessa questão, eu também partilho disso. E essa crueldade que nós fazemos com os animais, sobretudo, você veja a nossa incoerência, né? Sobretudo, na época do Natal, nós gostamos do Chester. Ah, porque é o Chester. Você sabe o que é o Chester? É um animalzinho que foi alimentado com hormônios, criminosamente. Em confinamento, você vai vendo o acréscimo de tortura para o animal. A tal ponto que para ele ter aquele peitinho que todo mundo quer colocar sobre a mesa, no dia da vida de Jesus, ele perde o eixo, porque o peitinho fica muito pesado. Então, no final da vidinha dele, que foi para nada, ele ficou torturado o tempo todo, só para ter aquele peitinho que o comércio induz todo mundo a gostar, porque o paladar também é colonizado. e nós festejamos isso porque fizemos essa maldade com o bichinho que no final da sua vida não pode nem andar, nem se pôr de pé. E isso é celebrar a vida? É verdade. Beijos vegetarianos para você também, Dalva. Marcos, aqui o Gicelano de Nilópolis, pelo nosso telefone. A caridade é filosófica, é uma ciência, é uma arte, pois ela tem inúmeras maneiras de ser exercida, sem distinção de qualquer fator. Considero a mais alta expressão de oração. Gicelano, um abraço a você, sem dúvida, sem nenhuma dúvida. A caridade é o amor em ação. Aliás, nós comentávamos antes aqui do programa que não adianta você ter muito conhecimento religioso, você ser um experte aí no evangelho, fazer palestras maravilhosas na tribuna, mas se você não pratica, se você não é, se você não está se esforçando para realizar. É claro que você sempre, sempre será levado pela lei divina em consideração o bem que você está proporcionando aos outros ao ensinar. Claro, mas é aquela história que nos é contada pelos amigos espirituais, daquele palestrante maravilhoso que encantava lá as multidões, e ele percebia lá que no centro espírita em que ele atuava, sempre tinha lá um senhor que fazia questão de ouvir as palestras dele. A primeira filha. Esse senhor desencarnou, tudo bem, passou um tempo, e até que o nosso palestrante também desencarnou. E desencarnado, ele não se viu em condições espirituais das melhores, mas foi socorrido por um espírito de muita luz, e quando ele olhou, era aquele senhor que ficava lá prestando muita atenção nele. E ele não entendeu nada e perguntou, mas como pode ser isso? Eu sou um palestrante famoso, eu mexia com todo mundo, minha palavra, o senhor ficava lá só quietinho assistindo. Aí o que o espírito diz para ele, pois é, é que você falava, você pregava, e eu me esforçava em fazer, em praticar. Essa foi a grande diferença. E realmente, a caridade é esse ato de amor em todas as suas expressões, como nós já vimos, e que precisa ser feita em oculto, em silêncio. Porque na medida em que você solta fogos de artifício para mostrar o que você faz, você já está perdendo a caridade. Já deixou de ser até humilde, né? Com certeza. É a história da mão, né? Mas você sabe, isso me faz lembrar uma frase do Néio Lúcio, que eu tomei como uma espécie de mantra para a minha vida. Ele diz, aquele que ama, portanto, pratica a caridade, aquele que ama, sempre caminhará à frente daquele que apenas sabe. É, com certeza. Então é isso, faz palestra, tudo muito bom, mas tem que amar. Sim, é. Uma vez até me perguntaram sobre isso, qual era a melhor maneira de se divulgar o espiritismo. Eu falei que é pelo exemplo. Exatamente. É pelo exemplo, porque o seu exemplo vai ser a melhor forma de você divulgar aquele ensinamento que você está, digamos assim, colocando ali no microfone, principalmente para aquele que te conhece há muito tempo e ver como você era e como você passou a ser. É verdade. Inclusive, em relação a isso, André, estive agora recentemente em Volta Redonda a convite dos companheiros dos polos lá da Comerge para conversar com eles, os coordenadores dos polos. E foi muito gratificante porque eu iniciei a minha fala informando a eles que eu sou jurássico porque eu sou da primeira Comerge na fraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E eles ficaram assim encantados porque eles não sabiam disso. E eu falei Você é jurássico? Eu sou jurássico. E aí, todo o lanceiro Espírito. Não viu o dilúvio mas pisou na lama, né? O Spielberg até pensou em me contratar para um dos filmes Parque dos Dinossauros mas não rolou, não. Mas, enfim. E aí, eu falei antes de abordar o tema que vocês me propuseram eu vou contar para vocês algumas histórias que aconteceram na primeira Comerge porque, afinal de contas, eu estava lá, eu testemunhei e, assim, eu relatei para eles alguns casos alguns acontecimentos daquela primeira Comerge. E aí, foi muito rico porque é essa questão teoria e exemplo, né? Teoria e prática. E aí, quando eu terminei de conversar assim com eles eu mesmo me observei meu Deus do céu eu estava nessa história, né? Eu também fiz isso. Quer dizer, eu não sou só teoria. Na época, eu estava lá com a Darcy e aquele pessoal colocando a mão na massa. Então, hoje aqui eu estou olhando para eles e eu não vou fazer uma coisa teórica. Porque você trabalhar a teoria, tudo bem, você estuda, tem conhecimento, prepara tudo bonitinho, faz uma apresentação PowerPoint, não sei o que, você vai e faz. Você vivenciou, né? Mas eu vivenci... Embora seja importante fazer o estudo e o planejamento, né? É importante fazer isso sem dúvida. não se perde. Exatamente, não ficar depois lá sem rumo, né? Agora, nada melhor do que conseguir aliar as duas coisas, né? Não, é imprescindível você primeiro estudar, preparar para fazer. Sem dúvida. É verdade. Aqui pelo nosso Facebook, Nádia, a Gilcea Nunes, ela diz o seguinte, O aniversariante é Jesus. O melhor presente que podemos oferecer-lhe é o nosso esforço diário para sermos cada dia melhores. Lindo tema, parabéns a todos os debatedores. Um feliz Natal, Gilcea de Duque de Caxias. Ô, Gilcea, um abraço para você, querida. Você tocou aí em uma questão profunda que é a natureza das coisas. Se você pensar em como nós projetamos para Jesus as nossas dificuldades, os nossos caprichos, querendo coisas com as quais nós estamos tão entretidos aqui no mundo material, julgando que é pintando a casa de novo, nada contra, mas pintando a casa de novo, comprando móveis novos, matando os animais para colocar lá sobre a mesa e deixar sobrar muita comida para depois dizer assim, ah, eu dei para não sei quem, não é isso? Isso é uma forma meio, eu vou dizer, indelicada. Para não ser indelicada, eu vou dizer uma frase mais delicada nesse particular, não é isso? Então, quando nós vemos essa distância entre a natureza do que nós achamos que agrada a Jesus e que, na verdade, não agrada a Ele, agrada a nós, e a natureza de Jesus que nós não podemos ainda alcançar, mas já sabemos que é muito diferente da nossa, está muito acima da nossa. Então, a Gilceia, ela tocou num ponto fundamental que é a natureza da coisa. Então, você dá um presente de natureza equivalente à natureza daquele que recebe. Então, se a natureza de Jesus é espiritual, nós devemos oferecer eventos, gestos de natureza espiritual. Marcos, aqui pelo Facebook, a Vivian Bottega, ouvindo vocês e adorando o tema, afinal, fora da caridade não há salvação. Feliz Natal para a família da Rádio Rio de Janeiro. Fora da caridade realmente não tem salvação, a gente a todo momento a gente tenta exemplificar através das nossas atitudes, através das nossas ações, o que é a verdadeira caridade. No Evangelho, e nós já falamos aqui várias vezes, em vários momentos, a importância da caridade. O que nós devemos fazer, que é o tema, o que nós precisamos fazer para sermos caridosos com os outros. E às vezes estão pequenas coisas, né? É, o ouvir, saber ouvir, nós falamos mais do que ouvimos, às vezes a pessoa está querendo só falar, desabafar, e a gente atropela, quer dar a nossa própria opinião a respeito, não é? E é importante saber ouvir. São coisas simples, né? Que nós temos no nosso dia a dia e a gente não consegue aplicá-los. É verdade, estamos no esforço, né? Nós temos uma boca e dois ouvidos, né? É por isso. Saber ouvir. E aliás, por falar em língua e boca, o Tiago, na carta, né? A epístola do Tiago, tem uma outra frase muito interessante para a nossa meditação. Aquele que domina, ele fala do cavalo, né? Está falando sobre o cavalo. Então diz, aquele que domina a língua do cavalo, domina o corpo todo do cavalo, e o homem é muito menor do que o cavalo, né? Então, transpondo isso e ele quer que isso seja transposto na epístola dele, para nós, nós temos que dominar as nossas paixões, que são, e estão aí, expressões da nossa expressão física, temos que dominar a língua. É, a gente chega aí, a gente cai no conhecer a ti mesmo. Exatamente. Ah, eu vi o Sócrates. Aqui pelo nosso Facebook, a Tânia é estúdio. Estudio. Estudio. Tânia, um beijo para você, querida. E em Schaffhausen. Amanda Marcato, também. César Corvelo, Jorge Luiz do Carmo, Moisés Santos, que é nosso debatedor, está aí, precisando aí com as nossas orações, está passando por uma, por uma dificuldade, aí um problema de saúde com a esposa, mas a gente está em oração por ele. Vamos sim, vamos sim. Vamos. A Maíra Monteiro, o Gerson Simões, falava ultimamente para mim, que era o momento dos espíritas se conscientizarem que não havia mais necessidade do homem matar os animais para se alimentarem. Há muitas opções. A Deise Andrade, obrigada, Nádia, pela informação. Vou difundir, pois muitos não sabem. Moisés, queridos amigos, estou em ação na caridade do meu próprio lar. Estou como enfermeiro, cozinheiro e faxineiro em casa. Está vendo? Moisés, você está atingindo os píncaros da glória na encarnação. Deise César, Andréia, Paulo Roberto, aqui a Marita, enfim, muitas participações e também aqui pelo WhatsApp o Eduardo Araújo. Boa tarde, amigos, parabéns pelo tema, um grande abraço aos amigos Nádia do Couto Vale, André Monteiro, Marcos Demário e Marcos Vidal. Aí ele coloca seu BS. A Nádia esteve no debate de segunda-feira e foi muito boa a sua participação. Já estamos preparando uma proposta para comprar o seu passe. Pagamos muito bem em bônus horas. Um Feliz Natal a todos. Um Feliz Natal também para você, Eduardo. Um beijo, Eduardo. Amigo ouvinte, nós estamos chegando ao fim do nosso programa Debate na Rio e lembrando sempre que até na última ceia, Jesus, ele dá um exemplo ali de humildade quando todos esperavam alguma alguma ação um tanto quanto mais individual. Jesus, ele simplesmente de uma forma humilde para ensinar a humildade, ele lava os pés dos seus discípulos em sinal de humildade ensinando a eles que aquele que quiser ser o primeiro que seja o último e que sirva ao seu semelhante. Amigo ouvinte, nós encerramos o programa de hoje desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana se Deus quiser. E um Feliz Natal. E um Feliz Natal, é. Um Feliz Natal a todos bem lembrado. Obrigado, Nádia. E um Natal de muita paz e muita harmonia para vocês e com Jesus. E um Natal de muita paz Debate na Rio A do Rio de Janeiro A do Rio de Janeiro